Oi meninas e oi meninos, tudo bem com vocês? Cada mês aqui no canal tem sorteio novo E este mês eu vou sortear essa Baby Alive do modelo Quibi Life E essa aqui é a Lulu Lake, ela é muito bonitinha na gente Ela adora esportes E no meu Instagram eu vou sortear essa Baby Alive que também é do modelo Quibi Life Que é a Sarina Kuti, ela é muito bonitinha né? Para quem não conhece, essas Baby Alive são exclusivas Tem um vídeo que eu explico melhor, o link do vídeo vai estar aqui na descrição do vídeo E também está aqui no meu canal Agora eu vou falar as regrinhas para o sorteio da Lulu Lake Ser inscrito no meu canal Se inscrever no meu novo canal Vida de Amicultura e Arte O link vai estar aqui na descrição do vídeo Este meu novo canal gente, é para eu atuar, fazer novelas Porque para quem não me conhece direito, eu gosto muito de atuar Então eu decidi fazer um canal para poder atuar para vocês Curtir este vídeo E no meu vídeo, cumprir as novas para minha reborn e alícia E contar quantas vezes eu falo a palavra gente Aqui nos comentários deste vídeo, deixar o seu nome completo Sua idade, sua cidade e a resposta correta da pergunta Quantas vezes eu falo a palavra gente no meu vídeo da reborn e alícia Com essas regras cumpridas, você já está participando do sorteio Dessa Baby Alive, a Lulu Lake Agora vamos trocar E no meu Instagram, está rolando outro sorteio Que é Dessa Baby Alive E no Instagram, eu só vou sortear essa Baby Alive Essa aqui é do YouTube E as regras estarão na foto oficial do sorteio Quem será que vai ser a grande vencedora? Ah, outra coisa Os dois sorteios vão ser realizados no mesmo dia Dia 25 de Julho Eu estou muito ansiosa para saber quem vai ganhar Essas duas Baby Alive E eu já tenho essa aqui, hein Quem vai ganhar uma igual a minha Uma boa sorte para todos vocês Não se esqueçam de acessar o meu novo canal Compartilhe os meus vídeos com a hashtag Vida de Amir Deixe aqui nos comentários O que vocês acharam no vídeo Um beijo para todos vocês Para quem é novo, se inscreva E não se esqueça de avaliar o vídeo Um beijo no coração de todos vocês E tchau, tchau